Ora, pra fazer isso, seu Vampeta, quero fazer essa pergunta ao senhor. Pra fazer isso, os jogadores precisam corresponder. Não adianta eu vou fazer o conceito, não sei o quê. E essa jogada ousada, acomodada, que tem o Palmeiras aí. Velho, vou te falar, pastor. Clube como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, aí o stop aí, né? Esse negócio de conceito de jogo é tudo balela, velho. Você vai pro conceito de jogo e não ganha, esses clubes têm que ganhar títulos. Isso aí. O torcedor quer título. Ah, o torcedor palmeirense é mais exigente, o Mauro fala isso. Mas, ó, nos últimos três anos pra cá, quatro anos, olha a situação do Palmeiras. Copa do Brasil ganhou, combate o brasileiro. Tem um ano que não ganha um brasileiro, um ano. Um ano. É, é, ah, um modelo de jogo. Às vezes você implanta modelo de jogo e você não conquista título. É. Time grande quer título. Ó, o Real Madrid, o Vanderlei fala até, já que tá falando do Luxemburgo, o Luxemburgo, o Florentino Pérez falou, aqui não, aqui tem que jogar bem e ganhar. Não é só ganhar, jogar bem. Mas é o Real Madrid que te dá a condição de ter uma seleção. É lógico. Eu acho que tem várias seleções do mundo. Então, eu acho que foi uma atitude precipitada. O Mauro citou vários exemplos. Mas, ó, os números de Luxemburgo, não é ruim, com pandemia, ficou aí três meses sem ninguém tá reunido, sem treinar. É, a gente tá vendo o Flamengo ganhar jogos aí, virando jogos aos cinquenta no segundo tempo. Não foi só contra o Goiás, foi assim contra o Esporte. E o Flamengo, todo poderoso, que também tem caixa, jogou bem, ganhou a Libertadores. Ganhou a Libertadores nos dois minutos finais. Foi mesmo. Então, parece que tá todo mundo jogando o fim da bola. O time do Renato Gaúcho, é, sobrevive ainda. Muita dificuldade. Não, não, sobrevive ainda, é o seguinte, ó. Tem quantos anos que o Grêmio ganhou a Libertadores? Libertadores, 2017. Ó, já estamos indo pra quatro anos, porque daqui a pouco vem do ano, vai pra quatro. Três, vamos colocar três aí. Três anos. Depois disso, sabe o quê? Estadual. É isso mesmo. Estadual, e não joga o fim da bola. E o Grêmio não ganha o Brasileiro faz muito tempo. Eu trago de planaense, ah, ganhou Sul-Americana. Se é o Palmeiras que ganha Sul-Americana, o torcedor quer matar. É isso mesmo. Então, acho que foi uma participação, ó, Nilson, ontem saindo do jogo aqui, depois do final do jogo, ó. Segunda melhor campanha do Paulista, só perdendo pro Red Bull. E quando fez a melhor campanha, no jogo seguinte é eliminado. O Palmeiras campeão Paulista com a segunda melhor campanha. Melhor campanha do Cres Santos, Corinthians. E São Paulo. O Palmeiras hoje tem um jogo amêndo no Brasileiro. E esse jogo é contra o Vasco lá no Rio. Mas tá na briga ainda pelo Brasileiro. Tá seis, sete pontos. O Palmeiras tá classificado na Copa do Brasil. E o Palmeiras tem a melhor campanha da Libertadores. Na própria história do Palmeiras. E vai terminar em primeiro. Com os dois jogos que tem em casa. Que falta. Né? É bem... Maluquice. Maluquice geral. Fala, Zé Manuel. E aí, como é que você vê toda essa situação, Zé? É, o Gagliotti, ele começou falando de que o Palmeiras está fazendo um trabalho de renovação, de reestruturação. Certo. Citou que do ano passado pra cá, 20 atletas deixaram a equipe do Palmeiras. E que o Luxemburgo estava conduzindo muito bem esse trabalho de reestruturação. Foi definida como política do Palmeiras dar oportunidade aos jogadores da base. Que eu me lembro, a torcida inclusive pedia. Sim. Porque os times de base iam bem e tal. E ele vinha fazendo e dando e colocando os jogadores pra jogar no time. Então até aí foram elogios. Aí o presidente falou, por que então que tá trocando treinador? Porque a performance do time não é boa. Porque o time não tá jogando bem. Vai tudo da expectativa criada. Acho que o Palmeiras quando trouxe de volta o Luxemburgo, pensou no Luxemburgo da década de 90. Lá de trás. O super campeão, Wanderlei Luxemburgo. Não pensou no Luxemburgo de agora. Mas não pensou em Gabo, Roberto Carlos, Djalminha, Rivaldo. Precisava pensar nesses também. Então, esse é um ponto. Edmundo, Bahia. Esse é um ponto. O futebol brasileiro estabeleceu aqui, com Jorge Jesus, com um grande time do Flamengo, um grande elenco. E aí o Sampaoli, que não tinha um grande elenco no Santos e que agradou. Mas eu não sei se ele permaneceria até o fim do Brasileiro, se estivesse no Palmeiras, por exemplo. Quando foi eliminado pelo River Plate do Uruguai aqui. Quando no Campeonato Paulista tomou goleada. Não sei se ficaria também. São circunstâncias diferentes. E aí, de repente, nem ele ia sobreviver a essa coisa. Aí, é injusto, por exemplo, botar tudo na conta do Luxemburgo? Claro. Também é. Por quê? Assim, então junto com o Luxemburgo, por falta de desempenho, teriam que estar saindo hoje Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Ramírez. Outros já saíram, né? Alguns já deixaram. Um monte que não está rendendo nada. Por aí, são vários jogadores também. Quer dizer, não pode ficar tudo na conta de um só. Essa é a grande questão. E outra coisa, você vai analisar o treinador. Me agrada muito o nome do Reis. O Ramírez seria um aposta. A gente só viu ele trabalhar primeiro na base e depois num profissional de um time lá do Equador, do Del Valle. Ele tem dois anos só como treinador principal. E foi um trabalho... Bom, o Reis tem cinco. É, mas foi um trabalho de sequência, base, os jogadores subiram com ele e tal. Seria a mesma coisa pegar um... Ele tem um ano de treinador. Ele chegou em 2018 ao Equador para a base e sumiu em junho de 2019. E sem pressão. E lá não tem pressão. Lá é um time popular como o Palmeiras. Então você não sabe se vai dar certo. E no Brasil, Vampeto, só concluindo, Vanderlei, Luxemburgo, Felipão, Mano, Menezes. Qual é a grande diferença entre eles? Qual? E outro? Qual? Qual? Não tem. É muito pertinho do outro, meu amigo. Você pega a situação do Vanderlei e é quase 63% de aproveitamento. 63%. Tira o Palmeiras aí, qualquer time do Brasil, qualquer um deles tirando o Palmeiras, que não quis e mandou embora, queria a situação do clube como estava o Palmeiras. É, o problema é que... Líder de Libertadores, campeão paulista, ganhou o título brasileiro há menos de dois anos. Ô, Vampeta. Qualquer um. Fala, fala, fala isso pro Internacional, pro Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo, Fássico. Sabe o que eu coloco pra você analisar? O Mauro também, que conhece bem a torcida do Palmeiras, é a qualidade do jogo que vem apresentando o Palmeiras, é isso que é o que tá pegando. A diretoria, claramente, a qualidade do jogo que vem apresentando o Palmeiras é que incomoda a torcida, e eu falei ao Mauro, acho que no primeiro jogo que nós transmitimos juntos do Palmeiras, sem o Dudu, falei, Mauro, nossa, esse time vai cair muito, lembra disso? Verdade. Vai cair muito sem o Dudu, porque era o cara diferente do time do Palmeiras. Ô, não, Mauro. Não tem a dúvida, faz falta. E não conseguiu repor. Não repor, mas antes com ele já não tava legal, até mudou essas táticas, era possível imaginar, por exemplo, Verón e Rony e Dudu, enfim, era o que dava pra fazer. O Vandelê não teve como, porque o Dudu saiu, mas assim, é o que deixou muito claro o presidente Gagliotti hoje, a gente via e tem certeza absoluta que o Vandelê também. O time jogava muito mal, mal e nada porcamente, porque no Palmeiras o termo porcamente é uma outra questão. O time jogava mal, apontou o Vandelê querer mesmo sair, porque sabia que não tava tendo resultado, né, não foi... Não tava tendo resultado, mas não tava... E até, quer dizer, ele falou depois da derrota no Choque Rei pro São Paulo, no Alias Parque, ele falou bem claramente, olha, antes a gente conseguiu os resultados, mas não tava com um bom desempenho. Vamos tentar agora mudar, talvez, pra ver se ele consegue. Não, aí o time que agora passou a perder e também pro Tabela jogar muito pior. Assim, de novo, não é elenco pra ser academia 3.0, aquelas vias lácteas montadas pela formalidade, não é. Mas pro nível muito ruim, muito baixo do futebol brasileiro, pro nível que tem esse elenco, mais poderia ter feito o Palmeiras, mesmo que o campeão pau. E justamente numa hora em que as seleções aqui da América do Sul tiraram os jogadores, o Gomes e o Vinha, o Luxemburgo não conseguiam substituir. Não, não tem como. O Gustavo Gomes e o Matias Vinha. O Zagueiro bom, mas ele estreou ontem, né? É. Qual é a solução, Mauro Betting? Ou contratar o Vanderlei Luxemburgo de 96, ou o Filipão de 99, ou o Oswaldo Brandão de 74, como não será possível. E não dá pra mudar muita gente do elenco que talvez não tenha qualidade ou não tenha comprometimento pra jogar mais do que possível. É difícil. O presidente Maurício Gagliotti, na sua entrevista junto com o Anderson Barros, há instantes, disse que a troca, o motivo principal da troca, a palavra do presidente do Palmeiras, foi que o desempenho não é satisfatório. E não é mesmo. Mesmo o campeão paulista, foi o pior paulistão que se viu, por demertas do Palmeiras, mas que mereceu ser campeão. Na Libertadores também o grupo não é complicado, mas o Palmeiras mesmo assim conseguiu um desempenho de três vitórias, os três primeiros jogos, que desde o vice-campeonato da Libertadores de 68 o Palmeiras não conseguia. Certo. No brasileiro ficou 20 jogos sem perder, não só brasileiro, também Libertadores. Só perdeu cinco partidas, duas agora, uma atrás da outra no Allianz Parque como mandante, muita coisa. Sim, ficou três meses, mais de três meses sem jogar ok. Isso atrapalhou o Palmeiras e outros clubes também. Mas atrapalhou o Palmeiras. O desempenho do Luxemburgo, que não foi bom e não tem sido bom, o desempenho muito ruim de muita gente do elenco, e não é só no caso do Palmeiras atual, do Luxemburgo, do elenco, é da história do futebol, quem ganha empate perto são jogadores. Então a responsabilidade maior é dos jogadores. Porém, é claro que o Vanderlei é responsável, como é claro que a direção do Palmeiras também é responsável por aquilo que acontece. De errado, de certo, ou que anda ou que não desanda. Enfim, eu entendo que era assim o caso para ele sair. Se fosse o caso, a gente conversava com o Vanderlei, era até dele pedir demissão, porque ele não merece ser achincalhado, avacalhado como ele tem sido. Inclusive pela imprensa, que parece que não lembra. Ainda mais hoje, no dia do professor, ele é o maior vencedor da história do Palmeiras. Está entre os três melhores treinadores, junto com o Brandão e com o Filipão. Ele é o maior vencedor na história do Palmeiras. Ele é o maior vencedor de títulos paulistas e o maior vencedor de títulos brasileiros. E para mim, só não é o melhor treinador dos que eu vi e pude acompanhar do que o Tele Santana. Então, assim, ele merece o respeito. Ah, mas o momento não é bom. Não é bom, mas não significa dizer que, sei lá, por exemplo, indo extrapolando até porque o exemplo foi lamentavelmente mal utilizado várias vezes. Se tivesse um show do Frank Sinatra, para pegar alguém que não está mais entre nós, The Voice ou Blue Eyes. O Frank Sinatra, sei lá, aos 82 anos, ele não conseguisse mais cantar o My Way, como ele já cantou brilhantemente. Joga fora a carreira dele. Então, pô, que porcaria, hein, velho? Pensa daí, meu, põe o cantor qualquer aí, o MC Merdinha aí no teu lugar. Não, você sabe que tem essas coisas. Tem mesmo, e tem demais em várias ações. Várias ações. Então, estou falando do Frank Sinatra. Ah, o Wanderlei não é o Frank Sinatra dos treinadores, mas para mim é um dos maiores do futebol brasileiro, que é o futebol pentacampeão e trabalhou um ano no Real Madrid. Não é qualquer um que trabalha um ano no Real Madrid. Voltando, o trabalho era bom? Não. Entendo que ele deveria ter período de demissão, mas isso é num momento, digamos, ideal. Quem sabe o que deve fazer da sua vida e da sua carreira é o atleta. Outra excrescência que a gente faz na imprensa esportiva é ficar aposentando as pessoas, ficar jubilando as pessoas. Ex-treinador em atividade, ex-jornalista esportivo em atividade, ex-jogador em atividade é sacanagem. Às vezes se falar que você é muito amigo de treinador, o pior é ser muito inimigo das pessoas. E não querer destilar ódio também no ar, que é horroroso. Mas, enfim, o Wanderlei não estava bem. Entendo que tinha que sair mesmo, ou ele, ou a direção. Entendo até que deveria haver um acordo. Eu falo, em comum acordo, eu saio, saímos do Palmeiras e ok. Foi, já foi. Parabéns por mais uma conquista, beleza. Agora...